Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como ter um rendimento na Binance através da modalidade flexível, também conhecido como poupança flexível. Então, como funciona? Existe um tipo de modalidade em que seu dinheiro fica preso, porém tem por característica render um pouquinho mais. Vantagem, rende um pouquinho mais. Desvantagem é que a sua moeda vai ficar presa durante um determinado período que você selecionou. Já na modalidade flexível, rende um pouco menos que a média, porém a qualquer momento você pode movimentar esse dinheiro sem problema nenhum. E a outra grande vantagem que eu vejo é que o mercado oscila muito, então é interessante você pensar às vezes na questão do rendimento flexível, porque às vezes um ativo ele subiu pra caramba e você identificou que existe uma probabilidade de queda em breve. Então, o que você faz? Você deixa no flexível e quando você identificar essa possibilidade, ou se você já identificou, você já faz a venda e ainda teve uma renda passiva, ainda teve um rendimento, mesmo que seja abaixo, durante um determinado período de tempo. Ou então, é um dinheiro que tá lá parado e você não sabe a hora que você vai precisar. Então, também é interessante pensar nessa modalidade. Então, eu já tô aqui na Binance e se você não tem conta, usa o meu link aí pra se cadastrar e você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E já aproveita e deixa um like aí maravilhoso que tanto ajuda a gente e se esse conteúdo for útil pra você, né, se inscreve também. Então, pra gente acessar essa possibilidade, basta vir aqui em finanças. Tanto Earn quanto Simple Earn aqui, elas vão te dar essa possibilidade de você acessar o investimento flexível. Eu vou clicar aqui nessa segunda opção e a gente já tem acesso aqui às possibilidades. Então, tem aqui o rendimento em Bitcoin, né, deixa eu colocar aqui em flexível pra você ver, ó. Inclusive, se você já tem o interesse, né, eu vou... Tem vídeo aqui no canal falando sobre o rendimento em que o valor fica parado, né, durante o período que você selecionar. Mas, aqui também, se você já quiser ver, já tem essa possibilidade pra você, tá? Mas, então, a gente tá falando de flexível. Daí, pra começo de conversa, já aparece aqui APR 013 mais 025. Eu vou ganhar 013, 025 é um valor entre os dois. Como que vai funcionar isso? Então, vamos lá. Então, esse daqui é o seu rendimento anual, tá? E é claro que não significa que vai ser exatamente esse valor que tá aqui. Esse daqui é uma estimativa. Então, como funciona? Primeiro, essa questão do 013 a 025. Via de regra, é esse primeiro valor aqui, tá? Então, se você for deixar aqui no Bitcoin, o juros anualizado é 013%. Porém, existe um bônus. Então, eu posicionei o mouse aqui em cima desse izinho. Como você pode ver, se você depositar de 0 a 0.01 Bitcoin, você vai ter esse rendimento extra, tá? Então, tudo que for até o 0,01 Bitcoin vai ser o 013 mais o 025, que vai totalizar um rendimento de 0,38%. E o que passar, o que for além disso. E daí, você vai ter o rendimento de 0,13. E pra colocar o seu Bitcoin pra render, basta clicar aqui em inscrever-se. Você seleciona a quantidade de sua preferência. Lembrando que o valor deve ser de 0,001. No meu caso, eu já tô com o rendimento lá, já tô com o valor alocado. E eu, inclusive, eu selecionei essa opção aqui de inscrição automática. Se eu ativar isso daqui, todos os dias, a Binance vai fazer uma varredura na minha conta pra ver se tem algum Bitcoin por lá. Se tiver, ela automaticamente já manda pra dentro da poupança flexível. Se eu deixar desativado, ela não faz essa varredura, não faz a transferência. Então, todos os dias, às 13 e às 23 horas, o seu valor já vai lá pra poupança flexível durante esse período de varredura. O rendimento é a partir das 21 horas. Então, se, por exemplo, você colocou após as 21 horas, vai ser, então, só após as 21 horas do dia seguinte. Nesse vídeo aqui, eu tô gravando exatamente 21h30 do dia 4. Então, pra você ver, ó, 21h30, como já passou das 21h, então ele vai passar a considerar a primeira distribuição às 21h do dia 6, tá? Por quê? Das 21h do dia 5 às 21h do dia 6 é o meu período de rendimento. Então, a distribuição vai ser às 21h do dia 6. Aqui, ele já coloca o quanto eu vou ganhar por dia. Então, eu posso até já fazer alguns testes aqui. E se eu depositar um Bitcoin inteiro, né? Quanto que eu teria de rendimento? Daí, esse daqui seria o meu rendimento diário. E se eu colocar 0,5? Esse daqui é o meu rendimento diário, tá? Então, ele já faz essa conta aí pra você. Daí, basta você clicar aqui em confirmar e você já fez aí o seu investimento. Agora, tem também outras opções aqui, tá? E tem outras moedas que têm essa possibilidade. Então, você pega, por exemplo, essa moeda aqui, tá? Ela, nesse momento, tá com rendimento anualizado de 24h58, tá? Então, é uma... Você tem que estudar aí as probabilidades, tá? Lembrando que é necessário você também estudar a questão do risco de cada moeda. Tem moedas que têm grandes oscilações, tem moedas que têm oscilações menores. Cada moeda tem seus fundamentos e suas características. Então, é necessário que você entenda isso antes de começar o seu investimento. Rolando aqui pra baixo, você vai ter outras opções, né? E se você clicar aqui em expandir, vai abrir várias outras opções também pra você ver aí de rendimento. Você pode ver quais são... o que cada uma tá pagando, você já começa a fazer sua diversificação. Então, vamos agora... Vamos agora dar uma olhada. Ah, beleza, eu realizei o meu investimento. E agora, onde que eu vejo isso? Onde que eu vejo se tá rendendo, se não tá, se compensa, se não compensa? Como que é esse negócio? Basta vir aqui na parte superior, posicione o mouse em carteira e você vai aqui em Earn, tá? Tem um porquinho aqui com uma moedinha entrando nele. Basta você clicar e você terá acesso a essas informações aqui do Simple Earn. Então, você pode ver, ó... Eu estou com todas essas moedas aqui no meu rendimento flexível. Então, a quantidade de Bitcoin que eu tenho aqui, ó... 0,005. Aqui está o rendimento. Aqui ele disponibiliza o valor quando ele tá sendo resgatado. Aqui foi o quanto rendeu ontem. Aqui é o rendimento total, né? O quanto eu já acumulei de rendimento. Aqui é o bônus que eu estou recebendo, ou que poderia receber, enfim... Aqui nós temos a recompensa acumulativa de APR bônus por nível, tá? Então, o bônus me gerou a mais isso daqui. E aqui é a recompensa total acumulada, tá? E aqui, né? Às vezes, né? Às vezes pode ter uma moeda que você tem um rendimento em um outro token, né? Tem um outro ativo. Daí apareceria aqui essas moedas. E aqui tem o valor total em Bitcoin, ou na moeda em questão que você tem alocado. E você vai ter aqui a proporção do valor em reais. Se você quer sacar esse valor, quer passar para a sua carteira spot, basta você clicar aqui em resgate. Você coloca a quantidade que você quer mandar para lá. Vou mandar só um pouquinho, só para a gente fazer um teste aqui. Vou clicar aqui em confirmar. Daí ele está falando, a sua licitação foi 21,36 e as 21,36 estará na sua conta. Então, se a gente for aqui em Fiat e Spot, a carteira Fiat e Spot, a gente já tem acesso ao valor. Seja para comprar, vender, realizar alguma operação. Nesse caso, eu já tinha um saldo aqui, um saldo somou com o outro. Aqui dentro de carteira Fiat e Spot, a gente também tem a possibilidade de ver as opções de rendimento que cada moeda tem. Eu posso, por exemplo, procurar uma moeda aqui. Vamos ver se essa daqui tem rendimento flexível. Eu coloquei Matic, só como o caráter de exemplo. Eu venho aqui em Earn. Vamos ver se ela tem flexível. Ela tem também. Então, eu clico em flexível e ela já carrega aqui. Inclusive, já carregou as possibilidades de utilizar com o rendimento bloqueado. Também coloco o mesmo padrãozinho. Gente, vai ter o mínimo para você investir. Aqui é a inscrição automática. Ele já faz o cálculo para você do quanto seria o seu rendimento diário. Você clica aqui, confirmar e o rendimento já foi realizado. O seu investimento, o seu rendimento já vai estar valendo. Tá certo? Então, lembrando, não tem conta na Binance. Primeiro link aí. Antes de ir embora, já se inscreve no canal e ativa o sino das notificações também. E até mais.